Oi, meu nome é Keldrin, a gente vai estar resolvendo aqui o exercício 1.10 do livro do Seaborg, que ele pede para a gente identificar e descrever três sistemas de controles automáticos que é um carro moderno, algum sistema de controle que não seja o piloto automático, né? E aqui nós temos um deles, que é o controle de distância, o ADR, aqui representa a falta pelo sensor de estacionamento, mas que pode ser tanto para estacionamento ou para evitar colisões na estrada também, evitando uma colisão atrás de algum carro. Esse sistema aqui funciona com um sensor ultrassônico, representado por essa segunda imagem aqui, onde o sensor vai estar acoplado no para-choque do carro e vai emitir o som, né? Então ele vai emitir esse som e vai receber esse som de volta e com isso vai conseguir calcular a distância do carro para algum outro objeto. E caso essa distância seja menor do que uma distância mínima de segurança, ele vai emitir algum alarme, por exemplo, algum som ou vai emitir algum algum alarme para reduzir a velocidade do carro, por exemplo. Um segundo exemplo que a gente tem é o controle de estabilidade, em que é um conjunto de vários sensores que são integrados em um sistema para evitar acidentes, evitar que o carro se perca numa curva e sai da estrada e coisas assim. Alguns dos sensores são, por exemplo, da velocidade da roda, em que ele é mídia velocidade, caso ela esteja muito rápida para curva, o sensor vai fazer o carro reduzir a velocidade, ou o sensor de ângulo do volante, que vai medir a distância da curva e vai medir a direção do volante, vai fazer algum cálculo para perceber se o veículo está na rota correta, como indica a imagem. E aqui na imagem está um outro sensor que completa o sistema também, o sensor Yale-Rate, um sensor bem moderno também, que ajuda a evitar acidentes. E aqui também temos um último sensor, um último sistema de controle, menos mecânico, mais interno, mas que também tem nos carros, e é bem importante, que é o ar condicionado na assistência, com seu sensor de temperatura, onde a gente vai definir uma temperatura padrão, por exemplo, de 23 graus, vai ter um termômetro, um sensor de temperatura no carro, que vai medir se aquela temperatura passar de 23 graus, aí vai ligar o compressor e vai ligar o sistema de refrigeração, e caso a temperatura baixe muito de 23 graus, ele vai desligar o compressor para não resfriar tanto o ar. Era isso, esses são os três exemplos básicos. Obrigado.